Te amo! Já são 8h20. Temos a pescar. Tão tarde! Pelo pé da Ana Galvão, queria deixar aqui registrada em ata. Trago-lhe bolos. Parem de escutir. Carrego bolos para Joana Marques e sou xingada desta forma. Parem com isso. O extremamente desagradável na Renascença com o apoio de iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores. Muito bem, vamos a isto. Obrigada. Hoje recebemos a visita de uma pessoa que fez furor no extremamente desagradável há uns tempos por se queixar de receber demasiadas encomendas, lembram-se? Claro. Era a Vanessa Martins. Exatamente. E o curioso é que hoje isto também tem mais ou menos a ver com problemas com a correspondência. Há quase a começar o CTT e-commerce awards e eu sou a apresentadora da gala. Por isso, esta é a primeira edição. Em princípio vai ser também a última edição, já vamos ver porquê. Estou muito bruto. Vanessa Martins foi contratada pelo CTT para apresentar uma entrega de prémios e começa por falar de quê? De quê? Não sei. Fala de envelopes, de selos, de correio verde, azul, não sei. Não, não há disso. Ela falou dela, do seu percurso e do seu trabalho. O que para mim foi muito surpreendente porque eu não sabia que ela tinha um trabalho. Não estou a brincar. Calma, Vanessa. Eu respeito muito os digital influencers, como tu dizes, até mesmo os que dizem dez vezes a palavra Instagram em menos de um minuto. Estão obrigados a conhecer-me, mas eu queria falar um bocadinho do meu percurso, mas antes eu queria também mostrar um pouco do meu trabalho. Todos aqui têm Instagram. Há alguém que não tem Instagram? Quem não tem Instagram? Costumo dizer que quem não tem Instagram não é de fiar. Tem que morrer. É um bocadinho estranho. Porquê que não tem Instagram? Ok, então podem estar nos vossos telemóveis, por favor. É um pequeno exercício, não vai custar nada. É só para vocês sentirem o que é ser influenciadora digital em Portugal. Já estão com os vossos telemóveis na mão? Ok, então quem tem Instagram pode ir ao Instagram, menos duas pessoas nesta sala. As restantes pessoas podem ir ao Instagram. Já estão todas no Instagram? Então pronto, depois vão à lupa. Não me vale a pena dizer lupa, nunca procurei ninguém no Instagram. Não acredito. Já estão na lupa? Ok, então. Tem um recorde. Vê as botinhas com três E's. Encontraram? E agora tem um botãozinho azul a dizer follow ou seguir. É isso. É assim que uma digital influencer sobrevive neste país e parte pedra. E eu preciso que vocês me sigam para eu continuar a trabalhar. Atenção que isto é mendicidade digital. A Vanessa está no fundo a pedir uma moedinha. Dê-me por favor só uma moedinha que eu prometo que não vou gastar tudo em droga. Aliás, não vou gastar em nada que eu tenho tudo oferecido. De tal maneira é assim que quando a convidam para apresentar um evento corporativo como este do CTT, a Vanessa continua neste espírito de parceria de Instagram, não é? Ela esqueceu-se de que lhe estão a pagar. Não era preciso pedinchar likes, como se estivesse a fazer um giveaway. Mas a coisa não ficou por aqui. Eu vou ver, porque eu estou a ver a cara de todos vocês, eu vou ver quem é que me está a me seguir. Desde já, obrigada. O quê? Boa ação. Se eu não me alongar muito de quem eu sou e o que é que eu faço, sigam-me para descobrir. Obrigada. Eu não me vou alongar muito de quem eu sou e o que é que eu faço. Eu vou começar a usar esta, porque às vezes há empresas que sabe-se lá porque me contratam também para eu ir falar um pouco do meu trabalho, como se eu tivesse um também. Não tenho. Vou passar a chegar lá e a dizer, para não me alongar, sigam-me antes no Instagram e depois logo veem quem eu sou. A Vanessa passa. Se deviam fazer um giveaway também de proposições usadas corretamente. Mas isso é outra questão. A Vanessa passa tanto tempo nas redes que não consegue pensar noutra coisa. Nesta gala parecia aquele miúdo do Sexto Sentido, sabem? Só que ela, em vez de ver Dead People, via Digital Influencers em todo o lado. Ai sim, Digital Influencers. Ela podia ser Digital Influencers, porque ela traz uma t-shirt desses filhos. Foi a única que trouxe a t-shirt. Boa! Era o nome de uma empresa. Portanto, são pessoas que receberam prémios por terem desenvolvido projetos complexos na área do e-commerce, mas a Vanessa acha que o que era mesmo bom era serem Digital Influencers. Agradecemos, em nome do município e do Fundão, agradecemos aos CTT e esperamos todos juntos fazer mais e melhor. Obrigada. Toda a gente se quer esquivar à fotografia. Eu não percebo. Já percebem porque é que nem toda a gente é influenciadora digital. Claro, não é para qualquer um, Vanessa. Isto é como o Exército, não é? Nem toda a gente está assim preparada para ir para a guerra. Esta era a minha última oportunidade de ver aqui no cartão a Frederica, mas não, já acabou, já não tenho mais nada. Bem. Até se distraiu, ficou perdida nos seus pensamentos a pensar na Frederica. Mas a pergunta é quem é a Frederica? Já está a Frederica, é a prova de que eu estou a ser mais uma vez injusta quando digo que a Vanessa foi para ali só falar dela, também pensou na Frederica. Mas sabes que Frederica é o nome do site da Vanessa, chama-se assim, Frederica. O quê? Ah, então esquece. E o vencedor é... Shirmie. Ai, não sei se quer. Chamou o palco a Shirmie e quem vai entregar o prémio, Alberto Pimenta, diretor de e-commerce do CTT. Tudo bem? Já trabalhámos juntos. Isto é que ia trabalhar, isto não, é verdade. É por isso que eu subi a dizer o nome. É meu seguidor. E disse, não disse baixinho porquê. Ah, são os dois, obrigada. Sou seu seguidor. Sim, sou seu seguidor. Ai, que vergonha. Disse baixinho porque tem vergonha, evidentemente. Em vez de passar os dias a trabalhar na sua app de e-commerce, está na Frederica a encomendar biquinis. Há pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas. Eu não estou com isto a dizer que é o caso da Vanessa, só porque aproveitou a introdução deste evento para fazer publicidade aos seus projetos. Não quer dizer que agora eu vou a fazer no encerramento também, não é? Ui. Obrigada. E pronto, acabou. Agora vou voltar para o digital, por isso, se quiserem continuar a ver, podem seguir. Acho que é super interessante mesmo. Ou então podem seguir também um projeto, Federica Lifestyle, um site para mulheres, em que os homens deveriam todos ler. Em que os homens deveriam todos ler. Dito assim, parece que é um projeto em que mulheres convencem os homens todos ler. O que seria de valor, atenção. Mais uma vez, viva oito de posições, por favor. Mas a única coisa que a Vanessa quer que homens e mulheres leiam são as legendas das suas fotografias no Insta, como se diz, não é? Caption, caption. Ou as descrições dos produtos que vende na Frederica. E já agora, por falar disso, não é estranho que a dona do site Frederica Lifestyle diga Frederica Lifestyle. Será para isso que tem-se chamado logo Frederica. Pronto, disseram que eu tinha uma oportunidade para falar de um pouco de mim, mas eu acho que vou deixar à vossa consideração quem quer conhecer um pouco melhor. Ok? Ok. Continuem trabalhar em e-commerce, porque é de facto super desafiante. Eu a própria tenho a minha loja online e é espetacular a experiência e espero para o ano, estou aqui desse lado, para levantar e receber o meu troféu. De certeza absoluta. E espero para o ano, estou aqui. Claro. Também vermos do futuro. A Frederica vai ao supermercado. Super. Eu tenho a ideia que a Vanessa já tinha falado da sua loja online, não é? Bastante, até. É a Frederica, já sabemos. A Vanessa diz que para o ano vai ganhar um prémio, mas eu duvido. Devido que os CTT lhe queiram oferecer mais alguma coisa. Este ano deram dinheiro em troca da apresentação de uma gala e foi isto que se viu. Criou uma celebração do trabalho digital dos CTT e saiu-lhes um TEDx sobre o trabalho digital da Vanessa Martins, mas não só. Esta categoria primeira, projetos de e-commerce desenvolvidos com o objetivo de promover pequenos negócios locais, permitindo alargar o espectro, alcance, a uma dimensão nacional e internacional. Boa. E agora? E agora? Os finalistas. Município do Fundão, município de Proença Nova, Vita antes Cláudio Mercado do Tabausso. Tabausso? Tabuaço. Ai, desculpa. Adeus. Já vou passar em todo lado na internet. Na internet não ligo, mas numa das maiores rádios do país sim, já está, sim senhora. Ah, é Tabuaço, agora é que eu percebi. Ela ficou a pensar o tempo todo. Aqui, Tabausso, Tabausso. Eu a partir de hoje... Não, é Tembuço, porque o senhor tinha bigode, é Tembuço. Eu a partir de hoje vou passar a dizer sempre Tabausso. Ela é uma verdadeira influencer, influenciou-me a dizer isto para sempre. Acho até que a própria terra, o município de Tabuaço, devia fazer esta ação de marketing, fazendo um rebranding e mudando para Tabausso, porque fica no ouvido. Bom, a passar de tudo, eu acho que a Vanessa... Acho que outros municípios deviam seguir a seguir, que é tipo a Helga e por aí fora. Agora cada um pode fazer o exercício com o seu município e já nos conta como é que fica, dito à Vanessa Martins. Não, acontece também, qualquer pessoa se engana. Mas eu acho que a Vanessa foi muito mais escolhida para apresentar aquele evento, porque se a pessoa que percebe de vender online é ela. Ela e aquelas senhoras que fazem diretos a vender roupa contrafeita no Facebook. Ah, gosto tanto. Mas isso são outros 500, ou outro euro. Aquilo normalmente está sempre tudo a um euro. A verdade é que a Vanessa vende de tudo online, nas suas redes. Malta, estou aqui para vos dizer que, no armazém da Federica, mas para vos dizer que estamos com uma campanha em vigor. Compras acima dos 70 euros ganham automaticamente este mix para fazer panquecas de beterraba e de framboese. Ah, então compensa. Por isso já sabem, se comprar acima dos 70 euros recebem automaticamente uma panqueca. Não, isto já estamos no Instagram dela. Sobem no carrinho e automaticamente quando dá 70 euros ganham aqui as panquecas. Veja, a Federica é aquela loja do Camacho Costa, não era? Que ele tinha tudo de servir. Bem, bem, servir. Dá saúde e faz sorrir. Não lembro, mas sim. Vendia tudo, é um bazar. É, é, compras roupa e recebes umas panquecas. Uma dúvida, perceberam-se era automaticamente que se ganhavam as panquecas? Automaticamente. Hoje vamos fazer uma coisa que vocês estão sempre... E agora, diz Peter Light. Peraí, peraí, peraí. Receber os amigos. Vocês sabem que eu adoro gin tónico. Será? Será? O quê? Será que, um, as pessoas passam a vida a pedir à Vanessa uma bebida ótima para receber os amigos? E dois, será que as pessoas sabem que ela adora gin? Não sei, são questões que ficam. Mas já que aqui estamos, aprendamos a fazer uma bebida ótima com a Vanessa, não é? Para recebermos também os amigos, quem tiver. Eu, por acaso, ainda ontem tinha enviado uma mensagem à Vanessa a pedir isto mesmo. E agora, de Peter Light, são 50 ml, a água tónica zero. Vamos para a parte... Estou sozinha. Vamos para a parte do limão. É giro, porque a Vanessa, por um lado, é a digital influencer elegante e sofisticada que faz um coquetel com gin para os amigos. Por outro, diz palavrões como se estivesse a preparar esse coquetel numa taberna. Mas atenção que eu não tenho nada contra a parte dos palavrões. Eu identifico-me muito mais com essa do que com a parte da sofisticação, claro. Ah, identifico-me também muito com poluição. Poluição, stress, noites mal dormidas e raios o ver. É só ser, se identificar com alguma destas coisas que eu adoro acabei de dizer. E também, assim, este serum é super potente e vai-vos ajudar. Até que, enfim, é que eu identifico-me imenso com raios o ver também. Claro que identificas, miga. Porque és como eles, Inês. Tu és brilhante, luminosa. Não és nada. Estava a brincar. Era só para fazer aponte para o que vem em seguida. Escolher o vosso salão preferido ou nos dá mais jeito. Depois ainda terem um desconto. Por isso, já sabem. Aproveitem e fiquem morenas iluminadas para este verão. Morenas iluminadas. É, portanto, o antónimo de loiras burras, não é? A loira burra e a morena iluminada. Eu adorava ser uma morena iluminada no próximo verão. Mas acho que já não vai dar tempo. Claro que vais. Ainda estamos em novembro. Mas já viste o que é que eu teria de fazer para ficar por um lado morena e por outro iluminada? Não sei qual das duas é mais difícil para mim. Seriam precisas muitas horas à chapa do sol e a ler toda a bibliografia do Dossoyer. Não, mas podes começar já hoje? Não, eu começo antes na próxima segunda. Estou a adiar, como se faz nas dietas, não é? Exato. Se bem que ultimamente nas dietas não facilito, estou a seguir o mesmo regime que a Vanessa. Sim, eu como blerdina quando estou com fome. Uma forma rápida de comer fruta. Vou contar-te um segredo, Vanessa. Quase ninguém sabe disto. É que há outra forma muito rápida de comer fruta, que é trincar uma maçã. Mas eu percebo que só faça sentido partilhares esta dica quando a maçã dá o que passa a te pagar. Olá, bem-vindos a mais uma receita da Vanessa. É assim, isto é muito engraçado porque eu não sou adepta de cozinha, mas gosto de ter uma cozinha moderna, prática e económica. E quando estava a construir esta casa, esta cozinha, disse que a peça mais importante, o eletrodoméstico mais importante, teria que ser o forno. E porquê? Porque eu uso muito o forno, é prático, é rápido e saudável. Então, vou hoje mostrar-vos uma receita muito simples, que é salmão no forno. Na verdade é que é muito simples, mas sempre que eu mostro uma foto ou quando faço salmão no forno, vocês pedem-me uma receita. Bastam eles sempre a pedir, os seguidores da Vanessa pedem-lhe tudo. É tipo as chaves do areeiro, não é? Mas neste caso faz sentido. As pessoas pensam assim, a quem é que eu hei de pedir uma receita para o jantar? A uma pessoa que diz que não gosta nada de cozinha, evidentemente, faz todo o sentido. Aliás, mesmo, não é que a Vanessa não gosta de cozinha, ela adora cozinhas totalmente equipadas, de preferência pela Teca, em troca de três posts e quatro stories. Não gosta é de cozinhar. Olá, hoje vamos falar de um tema que é bastante importante e eu gosto de usar o meu Instagram para passar uma mensagem, não só porque eu posso sofrer dela, mas pessoas à nossa volta, bastante próximas de nós, e nós, de calhar, também sem sabermos, podemos estar a passar por esta situação. O que é que será? É uma situação que nós, sem sabermos, podemos estar a passar por ela. O que é que acham que é? Dar voz à tua enxaqueca tem como objetivo sensibilizar a população para esta doença crónica que afeta tanto homens, mulheres, crianças, adultos. Eu não estou a rir da enxaqueca, mas... Como é que uma pessoa tem enxaqueca sem ser... Grande sorte. Eu adorava, mas sempre que eu tive, elas fizeram-se notar muito bem. Por exemplo, depois de ouvir a Vanessa a ler tão bem aquele texto, já estou a sentir aqui uma ligeira moinha. extremamente, 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 extremamente desagradável, tão desagradável, tão desegrada. Queres que lhe dar voz? Com o apoio... A voz à moinha. A minha enxaqueca. Sim. Eu quero calá-la. O extremamente desagradável, com o apoio da iServices, líder do mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. saiba mais em iservices.pt